Vai, 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 vai. Fica aqui, eu fico aqui, faz dois minutos. Tu é o Márcio, vai, Márcio, anda, vai, vai, Márcio. Mas o Márcio não pode ir mais sem defesa, pá. Não vás, Márcio, não vás, Márcio. Foi, foi. Olha para esta besta, olha para isto. A minha avó fazia melhor. Como é que um avançado não aguenta uma carga de uma defesa assim? Sempre foi mau, desde porque... Olha, eu lembro dele já nos juvenis e nos infantis já era mau, calcula bem. Mas tu conheces um guajo de algum lado? Eu não. Até porque é que estás a dizer isso, pá? Já não o conheço, há de ser bom. Percebes mesmo, pessoal, conhece uma coisa... Olha, percebe, olha lá, percebe, porque eu fui ao olheiro do Bissau durante quatro anos. Pois, por acaso, tiveste sorte lá que o senhor, coitadinho, teve uma conjetividade. Mas fui. Isso aqui é importante também. Anda, 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 anda. Anda, marca o canto, marca o canto, do lado esquerdo, caralho. Não, a bola saiu do lado direito. Como é que faz o lado esquerdo, pá? Já trocaram de campo? Já, estou claro. Quantas vezes? Três ou quatro. Três? Não há três ao meio. Não há. Agora a bola, olha a bola. Faz a direita, faz uma coisa e não te faz. Isso, vai. O relevar também não ajuda, hein? Olha, acabou-se, acabou-se. Ora, então, então, onde é que é isto? Estão apagas a televisão um minuto no fim do jogo? Estão empatados. Empatados ainda. E vai continuar empatados. Vocês virem este jogo há três vezes por mês, o DVD até já está a gasto. Eu não aguento ver um jogo indireto. No meu coração falha. Bom, mas é trabalhar-se. Trabalhar? Trabalhar o quê? Agora trabalhar a estas horas? Era o que faltava, está bem? É. Por exemplo, estávamos a ganhar dois-um. Estávamos. Dois-um, pela tua. Pois é, mas é. Eu este mês não vim ainda ao jogo. Está-se às minhas? Não sabia. Mas agora ponho. Põe-me veres a ver o resto. Não há tanto longe o comando, olha. Ouve-se o relato. Vocês estão conchetes com o meu amigo Costa, aquele da Guiné? Chega hoje. Amanhã não posso trabalhar. Já sei, já preciso. Pessoal, avisa-te. Agora já gosto, não é? O que é? O que é? O que é? O que é? Precisamos jogar na Abisco, homem. Ah, desculpa, desculpa. Renúncia! O que é a renúncia de que isso eu ainda não joguei? Oxe, amigo, que está com cara de quem vai fazer renúncia? Também que tu estás com cara de mostrador de anilhas e eu não te disse nada, pois não. É pá, vá lá, desculpa. Ah, vá, joga lá. Ah, joga lá, vá, vá. Ora, portanto, qual é o trufo? O trufo é não mostrar a carta ao adversário. Não, o trufo da mesa. Qual mesa? Isto é um capô de um carro? O trufo é espada, espada. Espada, espada, espada. Ah, então, tome lá, bosquinho. Tome. E agora eu sei que ainda há-lhe uma bisca seca. Também eu, é por causa do decapante. Peninho, perceba, a bisca seca. O quê? A bisca seca. Se é a vista seca, não é a bisca seca. Não entende, não está a vermelha? É a bisca? Não, mas não é a bisca, é a vista. É a vista. Portanto, é por não estar a vermelha, porque eu estou a dizer que está a vermelha. Isso, eu sei que está a vermelha, mas... Está. E está a tremer. Está a tremer. Olha, olha, olha a tua jogada. Ah, acho. Ah, acho de lixar com isso. Vá lá, Alina, despacha-te lá que eu ainda tenho que ir acabar o jantar. Para o amigo do Nico, vem aí. Ah, e o tal? Não, o de Pou Costa? Quem é esse tal? Então, o tal não é o Costa? Não, o Costa é aquele camarada do Nico que vem aí, antigo. Esse tal não sei quem é. Não vale a pena. Não vale a pena? Ah, esse tal não vale a pena. É assim uma pessoa tão interessante. Filha, esquece. Tu não conheces o Costa? Não, filha, não conheço. Nunca ouvi. O Nico é que não se cala com ele. Tem calma à adoração por ele. É assim como eu pelo Tony Carreira. Bem, não é bem a mesma coisa. O Nico não fica gago quando vê na televisão. Mas o Costa aparece na televisão? Não. Não, então como é que tu sabes? Olha lá, e depois eu também não fico gaga sempre que vejo o Tony Carreira na televisão. Ai, não, não. Não, não. Sobretudo quando ele é filmado longe. Ah, mas olha o que eu vou te dizer. O homem é mesmo um ídolo perónico, não é? Tu sabes que nome é que ele queria dar à Tati quando ela nasceu? Ai, Odete, estás farta de me dizer. Bija gós. Não, não. Isso foi depois de eu ter recusado primeiro. Primeiro. Tu recusaste um filho? Um nome. Mas um filho não é um nome. Um filho é parte de nós, é sangue do nosso sangue, corpo do nosso corpo. Tu recusaste um filho? Ah, mulher, mas que dramática coisa. Não, filho, eu recusei um nome. Foi depois de eu ter recusado o primeiro nome. Ah, mulher, que susto. Então, e que nome é que ele queria pôr? Costa. Tu não. A sério? A sério? A sério? Ele queria pôr o nome Costa, o nome do amigo? Meu Deus, que coincidência. Olha, olha, toda a rapidez. Olha para isto. É que lá há coisas, sabe? Epa, logo é que vocês vão conhecer o Costa, saber quem ele é. Aquilo é que é uma pessoa como deve ser. E o jantar é cabrito? É cabrito, é. Ah, até não vou ter eles para amar ninguém. Agora joga lá, seu amigo. Joga lá, seu amigo, porquê? O que é que me diz para eu jogar? Isto é o que me dá a dizer para eu jogar. É para os jogos que me apeteceram, olha. Está bem. Calma, vá, então não joga, então. Joga porque é a minha vez de jogar, senão não jogava, não é? Olha, era o que faltava. Toma lá, dá cá isso, dá cá isso. Outro A. É, nem dá a gozo jogar com vocês. Mas quem é que baralhou isto, pá? É o seu amigo que está a baralhar tudo. Diz que os duques valem mais que o valete. E valem sim, senhor. Fica sabendo, homem. Não tens no som da hierarquia. Não tens nada. Aqui, o é. Para a hierarquia é assim. Não tens barilhas? Sei lá, não sou eu que estou a baralhar. É, pá, eu venho. Vamo, não conheço que eu já estou fraco. Vem, pá. Ah, isso é o resto que eu tenho de jogar com o Costa. Aquele que era um jogador de cartas. Esse é que era como dizer. Olha, uma vez fez dez vasas só com oito cartas. Ei, dez vasas só com oito cartas? E há uns cinco eu jogar, vê bem. Vem, uma sueca. Vá, eu não curto camones. Uma sueca? São preciso quatro, não é? Quatro para uma sueca? Que é grande das fraquinhas. Então vamos jogar a Copa, Copas. Copas? Comigo é a Copa D. O resto é bem diferente. Copa D? O que é isso na Copa D? Até, amigo, não sabe as copas. Aquilo é fácil. É assim, começa-se na Copa A. São as mais pequenitas, não é? Sim. Depois é Copa B, Copa D, Copa C... Ah, não. Eu tiro-me logo às copas e pronto. Eu baralho-me com essas coisas. Mas baralhas como? Baralho-me com as copas. Eu não, eu não baralho com copas nenhum. Mas a mim tem que ter uma grande personalidade e de resto... Pronto. Peixinho. Não, e senão que acabamos de almoçar? Não é o peixinho. Não é o peixinho? Não. Peixinho, não sei. Quimbroto. King. King? Sei lá o que é o King, Odete. Sabes que é a Lerpa, por acaso? Não, tu é que és um Lerpa que não sabes jogar ao King. Pensa para o homem. Mas esse teu amigo vai cá ficar o fim de semana todo? Não, Odete. Não é um amigo. Um amigo qualquer. É sobretudo um camarada, é o que ele é. Ah, é? Eu pensei que ele era furiel. Sim. É furiel, é camarada. Não me interessa. É camarada e furiel. Como tu quiseres. Eu perdi a conta às vezes que não me salvou a vida. Ah, foram assim tantas? Se acabei de dizer que perdi a conta é porque não sei, não é? Então ele é solteiro, casado, viúvo? É, foi viúvo e agora é separado. Como é que é isso? Então separou-se de uma viúva? Ah, então tu podias ver a ter avisado com mais tempo. Eu podia ter tirado os animais depois do quarto da tática e o homem vai apanhar um susto. O Costa apanhar um susto de quem? Não tem medo de nada, aquele homem. Uma vez em plena salva andou ao hospital com oito gorilas só porque não deram lume. Sim, mas fumavam. Nós fumávamos todos na tropa. Era o que faltava, havia algum soldado que não fumasse tudo, sempre a cacelhar constantemente. Os gorilas? Não, e se não fumavam não havia selva para não fumadores, não havia. Ah, bem. Olha-te como é que lhe encontraste? Foi uma casa da vida, calcula-te bem. Ah, uma coincidência? Exatamente, através daqueles programas que fazem encontrar pessoas, tatatã, tatatã, aquela coisa toda. Eu mandei para lá uma beata dele que eu tinha como recordação e eles encontraram-me. Não sei se foi por causa do ADN... Ah, o ADN, já ouvi falar. Isso ainda tem mais gente que uma dessas redes sociais também. Não, não é uma rede social, isso é uma associação desportiva, ADN, qualquer coisa. Pronto. Há quantos anos é que tu já não o vês? Oh, filho, há quantos anos é que eu não o vejo desde o final da guerra, praticamente. Desde 74, então? Não, desde 78 foi quando houve um jantar na nossa companhia e no fim, por causa da conta, pegou-se tudo ao estal. Foi uma guerra. O único que tu falas tanto desse teu amigo, que eu até já tenho curiosidade em conhecê-lo. É, eu é uma pessoa fantástica, uma pessoa fantástica, honrado, culto, mas também... Claro que estas coisas têm sempre a ver muito com as origens dele. Ah, de onde é que ele é? Valde Milhaços. Ah... Mas passou-lhe muito tempo fora. Ah, sim? E onde? No Alpendro. Ele dormia sempre no Alpendro, gosta de dar livro. Ah, e agora diz-me uma coisa. Como é que tu amanhã vais resolver este assunto? Quem é que vai fazer-lhe companhia? Tu tinhas dito que tinhas de ir para a oficina? Ah, não, 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 não. Eu já disse. Eu disse logo, o Nando e o Jojo vão para a oficina. Eu faço companhia à costa. Nando, desculpe-lá, senhor Nando, mas a mim não me apanho a trabalhar ao sábado, pá. Ao sábado? É ao sábado e à semana. Estás sempre a fazer ronha. É que ainda por cima já tenho uma cena combinada para amanhã. Uma cena? Sim, uma cena. Sabe o que é que é uma cena? Eu não sei o que é uma cena. Eu só sei o que é uma cena. Tenho todas as vezes uma cena com a minha mulher. É ciúme, estás a perceber? Pois é. E porquê que não vai o Xanico trabalhar? O que é isso? Você está-se a meter na entidade paternal porquê? O que é, você? Eu não sei o que é que é isso. O que é que é isso? Nem eu. Mas já vi ontem no jornal e achei piada. E aliás o Nando não vai ter uma pessoa a passar o fim de semana lá em casa dele que ele já não vê há muito tempo. Pronto. Então, Xanando também. Quem? Você. Eu? Sim, você. Mas sabe o que é você? Eu? Pois, eu sei. Mas vou lá ter alguém o fim de semana a passar a minha casa? Vai eu. Não, eu? Não é que estou a perguntar se cá em minha casa vai alguém passar o fim de semana? Oxanando, vou eu. Eu trabalho, eu vivo cá. Mas claro. Pois, claro que és tu. Agora o trabalho à partida vai estar acontecendo isso que é já de cá de casa. Exatamente. Já tenho uma desculpa. Amanhã vai ficar a tomar conta de mim. Pronto. Não, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser que o Nico... O Nico tem lá uma pessoa que já não vê há muito tempo e não é a mesma coisa que que seras tu, não é? Pois. A minha voz é ver-me todos agir, não é? Exatamente. Aliás, tu também não és uma pessoa. Então, vou te explicar. Olhei-me para ti. Ver essa franja em toda que tens na cara, tu não és uma pessoa. Tu és um eletrodoméstico. O que é que tu não ouves a porta? Vai abrir a porta. Deve ser o Costa, caramba. Calma, calma. Deixa eu... Não vais abrir a porta assim na vental, pois não? Eu não estou a fazer cerimónia. Espero que não que vou pedir que abri. Tu não vais assim. É um homem que me salvou a vida. Vá lá. Tu também convidaste o doutor Bastos? O doutor Bastos alguma vez me salvou a vida a mim? Como? Então não, ele não estou a parou à cabeça. Desculpa que ele sou a parou. Fui eu a mim própria. Pois foi, exatamente. Então eu estive assim, o que tu tinhas lá. Caiu? Caiu. Caiu, quando eu fiz assim, fiz assim, voluntariamente, uma espécie de pumba no chão. Portanto, fui eu que me oferei. Vai abrir a porta. E vai assim... O Costa, o Costa. O Costa. Olá, Adelino. Olá, Adelino. Olá, Adelino. Está bom? Obrigado. O quê? Pediu a avó na Odete para se despir para mim? Não, mas você não é de cerimónia. Sente-se aqui. Venha para aqui, Adelino. Vem muito cedo, ou? Não, não. Você veio com o seu amigo. Ainda não chegou, mas sabe que ele é um bocadinho atrasado. Um bocadinho... Boa pessoa. Um grande homem, indiscutivelmente. Um homem muito valente. Um grande amigo. Mas sempre atrasado. Alguma vez, estávamos aqui na tropa nessa altura, na guerra, e fomos a Bissalanca ao cinema ver um filme chamado O Resgato ao Entardecer. Chegou lá, não o deixaram entrar. Porquê? Porque ele chegou lá à noite. É uma coisa. Vamos tomar um aperitivo. Ah, vamos abrir hostilidades. Eu estava a pensar em abrir bagaceira, mas se for hostilidades também pode ser. Também tenho. Também pode ser. Olha, eu trouxe-lhe duas garrafas. Ah, ótima. Reserva. Reserva. Para reserva o João Motinho, o Bruno Malves e o Pestiga. Tem razão. Reserva. Ai, Nandinho, não. Não, meu querido. Vá lá. Vá. Não insistas. Oh, filha... Eu também não sei. Já não tenho idade para essas coisas. Não tenho idade para aprender. Oh, filha. Oh, filha. É só o sábado. Não custa nada. Vais comigo para a oficina. Ajudas-me na oficina no sábado. Tu não tens nada a fazer com o sábado. Nem o pó limpas ao sábado, filha. Mas eu não percebo nada da reis de carro. Eu percebo. Trabalhar a semana toda também não percebo, filha. Não custa nada. Por que é que tu não esperas por segunda-feira? Ai, assim o Nick ajuda-te. Ah, filha, porque eu prometi ao senhor para caso ele seja municipado, o senhor Alberto, que é casado com a dona Julieta. Ele está com um problema no chassi. O carro, não é? E a mulher, a olhar para o chassi, parece que dá-lhe vontade de esperar. Chassi! Quando o homem... Chassi! Ele disse a ti, mas não tem nada a ver. Mas pronto. Isso é por causa dele, sou maluco. Eu prometi ao senhor que o sábado o carro estava pronto. Portanto, é pá, tens de me ajudar. Não custa nada a ver. Prometeste. Tu a mim também me prometeste uma vida de sonho e bem logo chegámos. Não me digas, tu não tens uma vida de sonho. Ah, filha, os únicos sonhos que eu tenho cá em casa estão na dispensa. E rentados. E por ti. Sim. Porque tu de noite eu bem te senti. Tu levantaste e ias direitinho à dispensa. Ah, filha, mas tens... Tens uma vida... Tu tens uma casa de sonho. Só para quem gosta de sonho. Tens... Tens um colchão de sonho. Um colchão de sonho. Se tu não dormisse aí e não o tivesse estragado com o teu peso. Ei, está cheio de molas. A mim diz que já me dão os rins. E uma casa de banho de sonho? Oh, casa de banho de sonho. Quando tu entras, se eu estiver lá dentro, já não posso sair. E nem posso entrar quando tu lá estás. Mas olha, tens um marido de sonho. Ah, isso é verdade. É verdade? Porque sempre que eu acordo e me tento agarrar a ti, tu já lá não estás. Olha, menina, não tem nada a ver com o teu filho. Deixa-me sonhar. No sábado vais trabalhar e não se fala marido. É aqui que a mesma sou eu. Pronto. Mas estou agora a mandar a mim? Claro que manda a ti. Quem é que manda cá em casa? Quem é o homem cá em casa? Sou eu. Portanto, tu deves-me uma obediência, ok? Eu devo-te o quê? Deves-me. E tu deves-me uma uma ida a tomar? Deves-me uma uma ida a tomar? À festa dos tabuleiros? Lá estás tu. Lá estás tu que a festa e café no dos tabuleiros. Já te disse que eu não vou lá a festa dos tabuleiros. E quando for, é só quando não houver leitão em cima dos tabuleiros. Já te disse 500 vezes, menina. Está bem. Está bem, pronto. Então, eu vou-te ajudar na oficina se tu me prometeres que me leves à festa, à feira dos tabuleiros de tomar. Mas isso é uma exigência igual se necessita a fazer ao seu marido? É. Era só para ouvir se era, senão também o leves à feira dos tabuleiros. Estás à vontade também. É? Prometes? Prometo. Juras? Juro. Mesmo? Mesmo. Mas tem que ser a tomar, ah? A tomar? Tem que ser a tomar, porque o ano passado tu também me prometeste que me levavas à festa dos tabuleiros a tomar e não levaste. Levaste às festas dos tabuleiros dormindo folhas em Corroios. Oh, filha, mas aquilo até foi dramático para ti, aquilo foi... Passaste o dia todo a chorar, tu não te lembras, minha mãe. Pois foi, porque a canela me entrou para os olhos. Foi, a canela, o joelho, o pé, entrou tudo para os olhos. Ora, despacha-te, pinteia-te, pinta-te, faz o que quiseres. O único está à nossa espera para jantar às 9 horas. Pronto. Então, mas são 8 e meia. Está bem, mas eu ainda tenho que lanchar, não é? Caros amigos, ergo o meu copo. Para vos agradecer de estarem aqui hoje presentes, neste jantar tão importante para mim, dou homenagem a um homem que eu tanto admiro. Oh, não merece tanto, seu amigo. Não merece, mas não é consigo que eu estou a falar. É com o Costa? Desculpe. Uma pessoa que ao longo da vida tem sido uma referência para mim. Oh, digo que até me estás a deixar envergulhado, por favor. Oh, não. É com o Costa que eu estou a falar. Ah, com o Costa, com o Costa. Ao Costa. Ao Costa. Ao Costa. Ao Costa. E já agora, à linda mulher com quem tu casaste. Muito obrigada. Muito obrigada porque ela não queria. Muito obrigada. Ao Odente. Ao Odente. Ao Odente. E ao Costa. Ao Costa. Este homem que está aqui salvou-me várias vezes a vida em combate. Então não foi na Guiné? Em combate, na Guiné. Ah, que é a capital. Portanto, Guiné, capital do combate. Não, não, não. Isso é missal? Não, isto é cabrito e está bom. O cheiro é que me cheira bem. Está bom, está bom. Mas deixem-me continuar. Sim, continuo. Ele várias vezes apanhou as balas por mim. Também eu. Quando íamos para o campo de tiro, tu não apanhá-me, não. Os cartuchos que iam todos ao chão, eu é que tinha que apanhá-los. Não. Tendo é outra coisa. Calculem que uma vez deixem-me contar estas histórias que vale a pena contar. Na Guiné, ele salvou-me das garras de um leão. Ah! Um furosíssimo leão de Guiné. Enorme. Enormes. Eu estava ali em Bissalanga, à saída de Bissalanga. Dei de cara com o leão. Sim. O leão olhava-me. Assim eu fiquei e começo a embirrar com o leão. Embirrei. Aquelas embirações momentâneas, um ódio mútuo. Ele por ele e ele por mim. E comecei a insultar o leão. Não só isso, comecei a insultar a mãe do leão. Ah! Ele aí furioso avançou para mim com uma faca na mão. Ah! Ah! E o senhor Costa agarrou o leão. Exatamente. Por quem gosto, eu sou capaz de tudo. Ah! Exatamente. Oh, amigo Costa da África. Você que tem tanta experiência e conhecimento lá em África, não quer investir num safari na minha empresa, Arlindo ao Safari? Eu já tenho uma. Safar Costa. Ah! E faturo mais de um milhão de euros por ano. Isto quer dizer que tenho dinheiro para fazer feliz quem eu quiser e quem quiser. E já faz. E já faz. Eu vou contar uma história engraçada no Costa. Não. O Costa tem um pastor irmão que adora. Já há uns dez anos ou dez anos. Calculem só o que é que ele fez. O que é que ele fez? Compor-lhe um rebanho para ele se entreter. Ah! Olha! Bebemos aí só ao Costa e ao rebanho. Oh! 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 Não, nem sei! Já ouviu o Costa dizer que tinha a fotografia dele no ar de roca de bijagós. Ficou todo o enxado que até lhe arrebentou o cos das calças. Oh, o deca! Diz. O homem está completamente maluco por ti. Oh, filha, está maluco por mim. Olha, se ele tivesse maluco por mim já me tinha oferecido o serviço de chá com o António Calvário que eu ando a pedir-lhe há dois anos. Não é isso? É o Costa! O Costa? O Costa... O Costa! O Costa está maluco. O Costa! Não! Ah! Disparate! Agora o Costa. O Costa é teu amigo do Nico. Está bem, é amigo do Nico. E depois? Então ele não te conhecia. Conheceu-te e apaixonou-se por ti. Olha, estás maluca, mulher. Agora apaixonou-se por mim. Não, não. Além disso, mesmo que isso tivesse acontecido, ele não ia fazer nada por respeito ao Nico. Olha, olha, então ele passa o tempo todo virado para ti, só olha para ti, só tem olhos para ti. Isso é porque eu tenho o picante do meu lado, mulher. Além disso, o Nico passa a vida a dizer que o Costa é o homem mais sério e honrado que ele já conheceu. É o que diz o Nico? Então, e o Nando? Então, o Nando, o Nando, a gente é uma pessoa que a gente todos adora, filha. Mas todos sabemos que o Nando não é muito sério nem honrado. Então, o homem que até veste bibes para receber o desconto de criança nos bufês. Diga-me uma coisa, amigo Costa. Nós podemos investir na sua empresa de safaris. Se quiserem. É claro, eu não preciso de sócios, mas estou sempre pronto a ajudar um amigo a ganhar algum dinheirinho extra. Ah, são mãos largas. Ele na Guiné foi proibido de dar as molas aos pobres que estava a desequilibrar a balança orçamental. Sabe, eu sempre fui adepto de que quando se vê alguém a pedir, em vez de se lhe dar um peixe, deve-se ensinar-o a pescar. Só que tu não ensinavas a pescar, tu davas um arrastão. Eu invisto na sua empresa. Também sou pessoa para investir, mas eu não tenho liquidez para os mercados de capital. Estás a perceber? Tu investes no mercado de capital? É, sempre nos mercados de capital. Em Faro, Porto, Lisboa. E tu, amigo? Eu não faço negócios com pessoas de quem gosto. Como? Eu não faço negócios com pessoas de quem gosto. E visto eu. Passo o cheque em nome de quem? Em nome do Charles Mark. Então não é Costa. Charles Mark, apartamento 3A, Costa do Marfim. Pronto. Está aqui o seu cinto. Ai, obrigado. Anda está, Sr. Costa. É muito cavalheiro. Senta, senta. Oficial e cavalheiro, exatamente. Não é for real o homem? Não, porque ele é for real porque queria. Porque ele rejeitou a patente. Fez ele muito bem. Essa mulher não interessava a ninguém. Era uma... Não conhecias a patente a algum lado? Eu não conhecia. Quando a gente via no ouvido, não te lembras a patente? Vivia no terceiro esquerdo. Aquela mulher andava com o António, com o Alberto, com o João, com o Jacinto, com o... Sabe, o caso é que eu não era capaz de abandonar os meus camaradas indo para os alojamentos dos oficiais, sabendo que eles próprios, os meus companheiros de armas, iam dormir em camas de pau. Exatamente. Não tinham colchões? Não tinham colchões, mas as camas eram de pau preto ainda por cima. Ouçam-lhe, isso é melhor ou pior? É pior. Eu explico porquê. À noite, dá-se o caso de irmos à casa de banho. Vamos à casa de banho, à volta, tudo às escuras. Blecal por causa dos inimigos. Começamos, não vemos a cama que é de pau preto, tudo atropesado. Bom, há um... Houve imensos colegas meus que morreram a vir da casa de banho. Há, para o quê? Ah, obrigado. E outra vez, perfeitamente, é uma langa do bom gale. Lembra-se? Foi ele que me livrou de um elefante sem dromba, que é a coisa mais perigosa que há. Elefante sem dromba? Sem dromba. Sim, senhor. Avançou direito a mim, veio ao cheiro de uma lata de sardinhas que eu estava a comer, só com um bocadinho para o alentejante na mão. Ô, Nico, Nico, tu já besta demais. Ah, hoje é dia de festa, né? É verdade. E não tem que ter os homens que têm a mesma resistência ao homem como eu. É verdade. Eu só não resisto a mulheres bonitas. Não tem isso. Não tem isso. E da outra vez, quando eu estive aqui com Costa, lá nos Bichagós. Pé, 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 tu conheceste o Costa agora, porquê? Então foi agora que eu estive com Costa nos Bichagós. Tu nunca foste aos Bichagós? Nunca fui aos Bichagós? Nunca. Sempre. Nunca. E tu já ouve mesmo os dois Bichagós? Sempre. Os Bichagós, a Lamejinha, a Amêjo, a Perceba, tudo. A Perceba também foi aos Bichagós. Ah, pois, pois é, bem bem. Ah, pois é. E foi na Costa, na Costa Vicentina. Não, cara, podia-te separar as costas de Costa assim. Ô, Costa, diga-me, como é que eu posso saber dos bons investimentos da sua empresa? Eu vou-lhe mandando mails. Ah, então, mas você tem o mail dele? Não, não tenho o mail dele, mas tenho a confiança dele. É o mais importante. É, eu sou um homem de afetos, Odete. Pois, mas olha aqui, Odete, já tem afetos que cheguem. Ah, mas é um homem de afetos, nós já era assim, na tropa éramos unha com carnos com os outros. Um por todos, todos por um. Então, lembra-me, outra vez, tem uma xeringa de uma lava, tem a impressão. Tem uma lava que é mesmo ao pé de Bissau, não é muito longe para casa. Ele levou-me de um obus, que eu me pá, matava. Ele é maluco para os obus, então, obus drelados é uma coisa da hora, como trigo para mim. Trigo esbarro, o obus. Poxa, e ia apanhando com um tiro de obus. Não, 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 ah, pois isso era fácil, foi com o obus mesmo, propriamente dito o obus, aquilo que desprende-se, porquê? O obus estava montado, não é verdade? É. Passou o rinoceronte, aliás, foram vários rinocerontes, e ele lá, pum, encrava-se, pum, o robus vem para ali abaixo, para ali, se não funcionava, estava a desgança. Mas o rinoceronte veio aqui por ali abaixo, sozinho? Não, ele não veio sozinho, ele engatou ali assim e desprendeu aquela pecaria toda. O rinoceronte ou o obus? Não, o obus, com o rinoceronte. Era que eu estava a perceber que tinha sido um obus. Está bem, mas o que é que o Costa fez? Eu fiz um gratido e depois levei ao... Ah, já sei o que é que ele fez, ele depois emprestou um jip ao filho do rinoceronte, para ir ver a avó ao Jardim Zoológico de Bissau. Mas explica lá como é que o Costa te ajudou a fugir do obus. O Costa, nessa altura, disse-me uma frase lapidária, daquelas frases que uma pessoa nunca mais esquece no resto da vida. Dindo-me assim, agarra-me a toalha e vamos embora da praia. Isso é que foi uma grande coisa. E a praia era assim, assim, de quilómetros do Cordélio? Era, era, 22 quilómetros, não era? 22, 23 no máximo. Sabe o que é que eu estou a dizer, que eu estou a ver aqui o Mar Negro, não é? E por isso é que eu estou a dizer. Mas olha, com o obus e a malada, não era? Era um obus e a malada, para ali abaixo, passejou o cilindro, que é uma coisa espantosa. Ah, pois, tem para ver, olha aí. E só porque se não fosse ele, eu estava desgraçado. Pois é, aí é que está. Ora, um brinde ao Costa. Olha, da Costa. Ao Costa. Vai lá, temos de nos baixar a ver isto. Estás a ver alguma avaria, não? Eu não. Não? Não. A única coisa que eu sei ver, quando está avariado, são os meus intestinos. A chave. A chave? Eu sei lá, não é isto que diz a chave. Não é isto, a ver se pega o carro. Ah, mas eu vou dar a chave a uma pessoa que não conheço, mas tu estás doida, a chave da minha casatinha. Já sei. A ver se pega ainda por cima. Já sei, já sei, pronto. Deve ser da bateria, vamos tirar a bateria. Pois é, isso também que eu não percebo. Porquê? Como é que tu conseguiste, pô? Aquela bateria tão grande, naquele quarto tão pequenino. Agora não consegues tirar a pá, não é? Não, que é a bateria do carro, mulher. Ai, o carro também tem bateria? Claro, então como é que ela arranca? Mas eu sou lá, eu nem sequer sabia que ele tinha bateria. Respartamento, ainda por cima estamos a despachar, que eu prometi ao homem que o carro estava pronto esta tarde. Não a despachar, tu não fazes nada, não ajudas? Eu não faço nada. Não, não. Não, quem é que aspirou o carro todo por dentro, é? Fui eu. Aqui não é para aspirar, as pessoas têm que chegar e têm que perceber que isto é uma oficina, tem que estar mais ou menos sujo. Mas está tudo sujo, eu não gosto de coisas sujas. Olha, a propósito de sujo, eu também vou lavar este trapinho. Isto não é um trapinho, isto é um desperdício, chama-se desperdício, que é uma coisa do óleo, entra para ter desperdício e fica lá. Porque se o óleo não entrasse, não era desperdício, era lã. Estás a perceber? Isto está tudo sujo, eu lavo-te e depois tu fazes assim. Pões um óleo, mas limpinho, está bem? Ai, mulher, olha, faz-me o favor. Agarra-me aqui na gabeada. Ai, o Nando, é que... Toma, não, na luz, na luz, a cara da luz. Mas para quê? Para quê? A punta, a punta. A punta para ali, é? Não, a punta com isto, mulher. Ai, meu Deus, estás tão nervosa. Ah, põe aqui para mim para ver o que é daqui. Aqui? Ah, ah! Ah, o quê? Está ali. Está ali o quê? Ah, bom dia. Olá, Sr. Costa, bom dia, senta. O Nico? O Nico está de molho. Ah, então deixa-o estar, não faz mal. Deixa-me lá ficar na cama. Não, 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 ele está de molho, mesmo de molho. Sabe que o Nico, quando bebe uns cupidos a mais, no dia seguinte, enfia-se dentro de uma banheira cheia de água com um quilo de sal lá dentro. É que diz que ele cura a ressaca. E cura? Cura? Quer dizer, não cura a ressaca, mas cura-lhe a pele. Sabe uma coisa, Odete? Eu estou a gostar muito de a conhecer. Ah, eu também, Sr. Costa, também estou a gostar muito de a conhecer. Bom, até para o Nico dizer que gosta tanto de si, o senhor tinha que ser boa gente. É, sim, mas é que eu estou verdadeiramente a gostar muito, muito de si. Olha, então, antes assim, ainda bem. Imagino que eu não tinha gostado de si. Já viu o desgosto que o Nico ia ter. Ele adora. Eu sei, eu sei. Eu sou uma pessoa fácil de adorar. E você é feliz com o Nico, Odete? Sou muito, muito feliz com o Nico. Ele trata-me muito bem. Olha, oferece-me flores todos os anos. Todos os anos? Sim, todos os anos, bissextos. Portanto, quatro em quatro anos. Odete, você é uma mulher que merece flores todos os dias. Não, não, eu não tenho saúde para isso, Sr. Costa. Para o amor? Não, para tanto polen. É que eu sou alérgica. Ninguém é alérgico ao amor, Odete. Oh, oh, isso é porque você não conhece a minha prima Aurora. Olha, ela, quando estava grávida, tinha desejos de nésperas verdes. E era alérgica. Odete, diga-me, diga-me que os seus olhos não brilharam quando eu entrei ali pelaquela porta. Não, 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 quer dizer, eu não lhe posso mentir. Eu percebi, Odete. Percebeu? Eu depois tinha acabado de picar a cebola. Odete. Odete, não esconda os seus sentimentos. Mal, 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 mal. Agora está, está aqui da... Ah, alicate. Alicate. Já está, Sr. Chave Philips. Oh, Philips, traz a chave. Está aqui alguém na oficina, chamado Philips? Não está, não está. Mas sei lá, tu podias ter telefonado a alguém para te vir ajudar. Mas alguém tem o nome de Philips. Olha, por acaso até tem. O filho da Alice, estás a ver? Este não é Philips o homem. Era para ser Philips, mas olha que ela foi, quando foi registrar a criança, estava com uma bovadeira naquela cabeça que, olha... Está bem, esquece, temos de trabalhar, temos de trabalhar com isto. Olha lá, ajunta, ajunta, ajunta. Ajunta o quê? Ajunta, filha da Alice, dá-me a junta. Ajunta o quê, pá? Ai, meu Deus, dá-me um martelo. Doutor Mar... Olha, isso é bom, isso é bom porque às vezes uma pessoa martela e a coisa começa a funcionar. Tu estás imaginando, vai de tal maneira... Queres um martelo, pronto, queres um martelo, mas isto está tudo numa desorganização total. Não sei lá onde é que está o martelo. Pera, 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 já estou a ver, já estou a ver, já estou a ver qual é o problema. Já estou a ver, é, é velas, velas, velas. Então sobra-lhe. É, é, dá cá o gachinho. Gachinho. Oh, Nandinho, por amor de Deus, não vais fumar agora. Primeiro acabas o trabalho e depois fumas, porque eu estou farta de estar aqui. Oh, eu também estou farta, eu tenho que arranjar isso e tu não te cales e ainda por cima não ajudas nada, mulher. Eu não ajudo. Nada. Eu não ajudo. Nada. Vais a ver como tu és? Como? Eu aspirei o carrinho todo por dentro, todo, todo, todo. E mais, tirei-lhe um tubo que estava espetado na parte de trás. O tubo? O tubo, sim. Ah, tinha um tubo. Ah, pô, estás a ver, não sabias. Um tubo, um tubo que vinha assim, estava colado assim aí embaixo e estava todo espetadinho na parte de trás. Um tubo já horrível, feio, todo sujo. Mulher, aquilo é o escape. Um escape, um escape. Um escape, se calhar é. Se calhar tens recebido. Ah, é um escape. Eu tenho que me agarrar a qualquer coisa só para me esquecer que é sábado e que estou a trabalhar. Oh, Odete, vamos fazer assim. Vamos dar uma volta agora à tarde. Vamos, por exemplo, à Adamaya. Não quer vir a luz, meu adete? Não. Oh, oh, Odete, vá lá. Não sejas assim. Ela não gosta de viajar, não gosta. Ela não conhece o Nuscavib só dos filmes. Fala bem. Sabe o quê? Eu tenho um carro descapotável de dois lugares. O Odete podia vir comigo e o Nick ia no carro dele. que nem me pagassem. Então fazemos assim. Nós vamos no carro descapotável e ele vai no meu carro. Não é uma questão de carro. Eu não quero ir a lado nenhum onde este homem for. Não seja assim. Larga-me. Um convidado não se trata assim? Um convidado, por favor de Deus. E então o Costa, uma pessoa que salvou a vida uma data de vezes. 15. Eu acho que foram 16. Contabilizaste aquela vez que eu fui atacar por um crocodilo cego e tu apurgentaste-o a cantar uma coisa do Zé Cabra. Ah, não. Não? Ah, então são 16. Um homem que salvou a vida 16 vezes tu trata-lo assim. Pelo amor de Deus. É uma falta de respeito. Olha, a falta de respeito por ti é o que ele fez. Ele nunca me fez nada de mal. A não ser uns ovos mexidos que uma vez me fizeste. Estava uma desgraça. Mas os ovos estavam estragados também. Isso é verdade. Sabe, eu sei que dar o melhor é eu ir dar uma volta até as coisas acalmarem. Vá, 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 vá. Vá e não vou. Não, 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 não. Enquanto esta casa for minha... Ô, Nigu. Isso sim. Isso vais dar uma volta mas não muito grande. Uma voltinha pequena. Uma hora, uma hora e meia, no máximo. Aqui só o quarteirão e depois voltas. Está bem? Está bem. Eu acho que Odete embirra com o costo. Pronto. Sónico, abre os olhos. Não consigo, filha. Eu, a seguir, um dia que bebo muito foi o caso. Eu tenho em Froschkinem um bocado, até tenho a língua preta e não abro bem os olhos. Pronto, é assim. Por que é que ela está embirrado? Se há alguma razão por ela ter embirrado com ele? Tipo, sei lá, não ter repetido o cabrito? Não sei. Não repetido? Não. Está explicado. Está explicado. Por amor de Deus. Não repetiu o cabrito. Por amor de Deus. Então tu achas que Odete, sabendo que tu gostas tanto, mas tanto, tanto que tu gosta, que se ias chatear com o homem só porque não repetiu o cabrito? Não sei. Pensem. Pensem. Bem, pensem. Ah, tá. Então, respondam. Não sei o que era para pensar. Estou a pensar. Eu também estou a pensar, é claro. Estou a pensar. Se gosta, se gosta, não é boa resta. Está bem tu, está bem tu. Mas nem me deixe fazer as palavras. Não é boa resta. O homem uma vez até... Até ajudou o único 17 vezes. Mas se eu Odete não te quero dizer, eu também não o vou fazer. Mas acho que devias confiar mais na tua mulher, hein? Está bem, está bem, está bem. E eu agora vou lá abaixo, vou lhe fazer um bocadinho de companhia. Vai, filha, vai. Pensa bem, pensa bem. Pensa bem. Se não são estas palavras, não são nada fáceis. Não é nada, não é nada. Boa tarde? Nem por isso. A pessoa apresentei-lhe uma data de gáses ordinários gostou de toda a gente. Este é um erro como ele, o que é que sabe fazer? Será da menopausa. O quê? Ali, olha, será a menopausa. Ali, período fisiológico que se caracteriza por encerramento dos ciclos menstruais e ovulatórios. Nove letras. Será a menopausa. Ora, dá-me licença. Mas a gente está só a acabar aqui uma coisa e a gente já fala consigo. É só um bocadinho. Ora esta aqui. Brota nas nascentes, cai em forma de chuva e o mar está cheio dela. Começa-se a purar. Isso é complicado. Purar. Há água. Há água. Se é da ressaca, eu vou descarragar. Há água das partes. O senhor diz, eu estou preocupado com aquilo que se passou ontem à noite. Olha, não esteja. Não esteja. A minha mulher já sabe que vou ser num carpete. Não é isso. Não é isso. É que eu fui à neta à procura daquela empresa de seu amigo onde eu investi o dinheiro. Sim. A empresa não existe. Ele é de confiança. O Costa é como se fosse ele próprio. Eu confiava-lhe na minha vida. Aliás, confiei na minha vida muitas vezes. Trabalhava no circo Bijagali. Era ele que abria a boca assim ao leão e mantinha assim até eu meter e tirar a cabeça. Bijagali? É, sim. Era o circo cardinal e dos Bijagós. Mas, olha só. Eu tenho vários mandatos de captura. Posta, deve ter. Coitado de saber. Ele tem para aí umas dez empresas. Qual o Lumpur? Está também na Seixela. Não é no Seixela. Na Seixela mesmo. Ele tem uma empresa e dali emana para todo o mundo. Portanto, ele manda mandatos para toda a parte. Isso mais grave. Ele tem mandatos de burla. A burla confia nele. Manda-lhe mandatos para ele fazer as coisas. Olha, eu não confiava nem na burla, nem sem burla, nem sem burla. Mas pronto, mas já ele confia, confia lá com ele. Não, não. Eu já lhe disse que não quero presente nenhum. O que eu quero é que o senhor vá buscar as suas coisinhas àquele quarto e se ponha desta casa para fora. Mas ao menos abre. Eu escolhi o de propósito para si. Até tem cartão e tudo. Não quero. Eu não preciso. O Nico comprou todas as semanas uma caixa de camarão cá para casa. Ele tem que dar para onde chega e sobe. Mas, Roberto, eu podia mostrar-lhe o mundo. Não. Não preciso que me mostre o mundo que eu já tenho cá em casa, TV, televisão, e o carro. Deja quieto. Não me engano. Roberto, venha comigo. Venha comigo que eu prometo-lhe uma vida de aventuras. Não preciso de nada de aventuras. É só agora que se eu quiser aventuras, vou passar a matar o domingo ao centro comercial. Ouviu? Roberto, não me resista. Não me resista. Entregue-se a mim. Espera só o que me faltava. Deja quieto. Claro, claro, claro. Não me faltava nada. Não me tarda nada. Eu estou entregar-lhe, mas é ao Nico. E olha que o Nico não o deixa em bom estar, que eles mancham o cabrito em dois minutos. Vá-lhe passar. Lá. Não dou, não dou. Não dou. O que é que eu lhe dou? Sabe o que é que eu lhe dou? Eu espeto-lhe o comando na barriga e dou-lhe uma facada com o comando. Uma facada com o comando? Dou-se isso, senhor. Ou então, tiro-lhe o sono. Odete. Odete, venha a meus braços. Não vou ao lado nenhum. Se eu estava a fazer maluco. Venha. 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 O homem é doido, o homem é tarado. Leira, tu tinhas razão. Ajuda-me, filha. Não, não. Não se passou absolutamente nada. Não se passou nada. Não se passou nada. Então só um bocadinho. Não se passou nada, pois não. Então diga aí só ao Nico que faz chuva. Vou, vou, vou. Diga aí só ao Nico. Diga ao Nico. Então o Costa, aqui presente, andava atrás do Odete? Andava, andava que eu vim, Nico. Andava. Ele não disse que eu era um criminoso. Eu quero muito dinheiro de volta. Mas diz quando é que é um crime o homem andar atrás do Odete? Quer dizer, a mulher vai sempre aflito, o homem é trans. Até a educação. Pior era o contrário. Era um homem irá aflito. Só na feira do Enxílio. Cala-te. Não, cala-te. Pronto. Desculpa. Deixem-me falar, pelo amor de Deus. Fala. Diz-me uma coisa. Tu que és a pessoa que eu conheço há mais tempo. A pessoa com quem eu estive mais tempo, de onde toda a minha vida, conheço fora por dentro. Se tu me disseres, eu acredito. Isto é verdade? É verdade, Nico. Eu é que não queria. Não, filha. Não estou a falar contigo. Estou a falar com o Costa. Claro que não, Nico. Eu até comprei um presente para o Odete e um presente para ti. Ou faz um presente para mim. Ô, Nico. O que é isto? Isto era para mim? Era para mim? Deixa-me ver. Odete, o Nico não te merece. Larga esta esplonca e vem comigo para Bali. Eu não disse. Eu disse. Ah, não vale a pena a gente estar aqui. Temos de dar cabo da cabeça do homem. Não, Nico. Isto foi todo um mal entendido. Não tem vergonha roubar o que é dos outros. Não, eu não sou de ninguém. Ô, dona Odete, eu estava a falar do meu dinheiro. É imperdoável. Isto é imperdoável. É o que isto é. Eu sei, mas é que sabes que eu não gosto. Cala-te. Não, imperdoável não és tu. Sou eu que sou imperdoável. Ah? É imperdoável. Como é que um homem como eu não ouve a mulher que lhe quer dizer coisas? Não ouve quando ela me quer confessar qualquer coisa e a manda calar? Ô, Nico. Cala-te, filha. Deixa-me acabar. Como é que isto é possível quando tu, num momento de sinceridade, te viras para mim e vais falar e eu não te deixo, não te deixo queira e interrompo-te constantemente? É verdade, Nico. Não me interrompas, filha. Não me interrompas, pelo amor de Deus. Calma. Deixa-me acabar de falar. Quem é o homem? Sim. Que é capaz de pensar que aquele homem lhe deu tudo, que o sol lhe salvou a vida várias vezes, quando queimo realmente me salvou a vida. Todas as vezes sou esta mulher que está aqui, ao meu lado, sempre salvou-me tudo da canícula, da vergonha, do opróbrio, de tudo. O opróbrio. Do opróbrio. Não, Nico. Olha, cala-te, cala-te e dá cá uma gira. Ora, ainda bem, ainda bem que acabou tudo bem, que isso é que é importante. Eu acho melhor ir dar-me uma voltinha. Não vai, não vai. Vai lá. Ô, amigo. Ô, amigo. Larga-me, que eu fiz a guerra toda na Guiné. Olha, eu fiz a secundária em Almada, tenho algum momento de si. E eu que lhe fiz tropa, lhe fiz secundária, o que é que queres que eu faça aquela obra? Que é que simplesmente não quer ver nunca mais a cara dele. Nunca mais? Nunca mais. Senhor, lhe diz, você vai-me ajudar. Vamos até à garagem, pô-me um saco para cabeça abaixo. Sim. Que o Nico nunca, desculpa, nunca mais ouviu. Está combinado? Estou combinado. E de outra vez, é uma jama do bom gay. Lembras-te? Mas eu lembro-me perfeitamente. Ele foi que me envolveu um menudo fã. Sem tromba, que é uma coisa pior que a Eiffel's, estrombado. Ai, é? Estrombado? Estrombado. Estou-me levado outra vez também. Foi em... Suruba do Bicó. Suruba do Bicó. Isto é imperdoável o que isto é. Eu sei, Nico. Como sabes que isto... O homem tem... Tem quedas. Tem quedas? Eu disse que tem quedas. Como é que... Olha, tem... Quero ver. 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 Quero ver.